Teria hoje um momento nostalgia? Bom, eu não sei, vai depender de vocês. Comenta aí se vocês acham se é um momento nostalgia ou não, porque nesse vídeo eu vim fazer uma parada que eu não faço há quase um ano, que é Batalha de Akuma no Mi, Batalha de Frutas aqui no Blancs Roots, cara. Agora, hoje eu tô aqui junto com o Dark, porque a gente vai fazer a grandiosa e lendária batalha. Não preciso nem falar muito, né? Só pela minha roupa e pela roupa dele, você já tem noção de que batalha é essa que vai rolar. Tá, Katakuri vs Luffy, ele tá com a skin do Gear Force Snakeman, só pra ficar na ideia, no tema, mas é Gomu Gomu comum. Gomu Gomu, Rework vs Moshi Awaken. Qual será que tá mais forte? Não sei. A gente vai fazer uma batalha melhor de 3 e vão ser duas partidas. Uma partida, eu tô de Moshi e ele de Rubber, melhor de 3, e depois vai ser o contrário. Eu de Rubber e ele de Moshi Awaken, melhor de 3 também. Certo? Então, vamos se posicionar. Eu tô aqui na Arena Amazon Lili, tem esse sistema aqui de friendly, PVP, que eu acho muito da hora. E quais são as regras? Vai tá valendo apenas Akuma no Mi, cara. Apenas Akuma no Mi e Haki de Observação, óbvio, que foi o maior destaque dessa batalha, certo? Tô aqui com o acessório também do Katakuri pra ficar, né, na skin, no tema. E vamos que vamos, cara. Vamos entrar aqui e vai começar. 3, 2, 1 e vambora. A parada é mais pelo esporte e pela diversão, porque todo mundo sabe que eu sou horrível em PVP, né? Todo mundo sabe disso. Calma, e... Ai! Não, 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 não. Pegou, 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 pegou. Vem cá. Pegou. Ih, não pegou. Eu pensei que você tinha pegado. Não pegou, maluco? Calma, 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 calma. Uou! Uou, 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 uou. Vai! Pegou. Boa. Toma. Pegou também. Cara, a mocha é muito fácil de acertar, velho. Vamos usar tudo aqui, porque o negócio é louco. Pera, pera. Eita, a lua cheia tá vindo. Lua cheia tá vindo. Uou! Pegou, maravilha. Vem cá. Boa, boa. Caraca, mano, eu não sei como que isso pegou. Mas pegou, tá ligado? Pegou. Droga, eu tava no ar. Pensei que ia funcionar diretão. Ih, vem. Pegou. Nossa senhora, não tem como. Olha, mocha. Olha como ela vai. Olha como ela vai. Acabou a partida. Não tem como, cara. Não tem como competir com essa Comanomi, velho. Beleza. Vamos mais uma. Melhor de três, né? Então, se eu vencer essa... Pera aí. Aí, vai. Se eu vencer essa aqui, é sucesso. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou tentar chegar diferente agora. Vou tentar chegar diferente. Tentar fazer um negócio diferente e... Ai, vem cá, maluco. O negócio é louco. A mocha e mocha é insana, cara. Não tem como, cara. E vai. Vem cá, vem cá. Pega, pega, pega. Olha isso, já foi metade do life dele com duas skills, cara. Com duas skills. Esse negócio tá quebradíssimo. Tá quebradíssimo, cara. E... vai. Não pegou. Ô, louco, não pegou, cara. Então vem. Então vem. Isso, cara. Olha isso. É muito roubado o C. O C é roubado demais, cara. Não tem condições. Calma lá. Calma lá, calma lá. E... vai. Pegou. Nice. Será que eu acerto o Pass... Pass Rive no ar? Eu queria acertar no ar, cara. Será que eu pego? 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 Acho que não vai pegar, não. Ele tá longe. Ele manja. Ele sa... Pegou! Pegou! Caraca, eu não acredito. Nossa, a pontaria foi... Foi good agora, hein? Foi good, cara. Meu Deus. Ah, não. Eu quero mais uma de mocha. Eu quero mais uma. Por mais que tenha sido melhor de três, né, acabaria agora. Mas, mano, até que... Por mais que seja pelão, é divertido. Bom, tá divertido porque a gente tá se dando bem. Vamos ver depois com a Hubber, né? Toma. Toma. Que isso? Eu não tava nem próximo dele, cara. Isso é muito roubado. Que isso? Que isso? Tá, não pegou. E... Agora pega. Pegou. Mas ele me acertou também e cancelou o ataque. Beleza. Beleza. Vem. Vem, 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 vem. Esse aqui é o normalzinho. Normal. Só pra gente pegar uma distância, né? Pra gente brincar. Porque o Katakuri brincou com o Luffy muito tempo, né? Muito tempo. Agora pega. Mano, isso não tem como, cara. Esse C é muito fácil de você acertar. Você só precisa estar perto dele, cara. Pra pegar. É loucura. É loucura, mano. É loucura demais. E acabou. Acabou. Não tinha o que fazer, cara. Não tinha o que fazer. Agora foi. Foram três partidas. Não tem como. A mocha é roubada demais. Mas vamos ver se eu vou conseguir fazer alguma coisa com a Goma. Eu acho que não. Porque a Goma é muito próximo, tá ligado? E eu não cheguei nem a usar o clique, né? Nem o clique eu cheguei a usar. Mas como eu tava falando, a Goma é muito de próximo, de proximidade, de perto. Melhor dizendo, né? A concordância é muito de próximo, não dá. Então, não sei. É difícil chegar perto. Mas vamos ver. Vamos ver se eu vou me dar bem com a Goma Goma. Certo? Vamos inverter os papéis. Dark de Mochi e eu de Goma Goma agora. Certo? Agora é a hora da segunda partida. Tô aqui já equipado com o Luffy Gear 4. Mas não temos o Gear 4. Tô aqui equipado, no caso, então, com a Goma Goma no Mi. Já vamos mandar aqui, ó, o nosso Gear 2 bolado. E vai funcionar do mesmo jeito, cara. Melhor de três aí. Só que agora, mano, o negócio vai ficar mais embaçado pra mim. Eu espero conseguir fazer alguma coisa com ele. Certo? Então, vamos lá. Três, dois... Esse sistema aqui é maravilhoso. Um... Começou, cara. Começou. Beleza? Ai, ai! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Olha isso, cara. Eu roubado demais no Luffy hoje. Tá maluco, velho. Tá maluco. Cadê ele? Cadê ele? E... Vai! Não pegou. Nossa, cara. Ai, 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 meu Deus! Eu não consigo ter usado o suru! Ferrou. Ferrou, cara. Não pegou. Vem cá. Não pegou. Não vem, cara. Não pegou também. Não! Não! E... Smash... Não foi? Eu esqueci que o Smash não é bazuca. Calma. Pega. Não, 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 não. Não, sai, 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 sai. Sai. No ar você não me acerta, irmão. No ar você não me acerta. Não pega. Ai, 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 cara. É... Nossa senhora, já fui. Que isso, cara? Tô falando. A mocha é muito insana. Mais uma vez. Let's go. Vamos ver o que vai dar, cara. Vamos ver o que vai dar. Vem, vem. Ah, mano. É muito difícil de pegar esses ataques, cara. É muito difícil. Tem... Ah, não pegou. Ah, não pegou. Não pegou. Ah, acertei. Pelo menos um hit eu dei dele. Uou, uou. Agora eu comei. Agora. Caraca, mas quando a Gomo pega também, é sinistro. Não brinca não, cara. Não brinca não. Não, 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 não. Calma. Não. 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 Não, 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 não. Calma. Não pegou. Meu Deus, que medo. Que medo. Pegou. Ah, era a rosquinha troll, cara. Era a rosquinha troll, velho. Não pegou? Sério? Sério? O rush é impossível, cara. O rush é impossível. O rush não tem como. O rush não tem como. Esse não dá pra acertar, não. Tem que ser muito bom. Sai, sai com isso daqui. Sai com isso daqui, cara. Sai com isso daqui. Ih, ih. Ai, ai. Pega. Não pegou. Calma. Pistol. 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 Vai, pistol. Não pega. Não adianta. Não, 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 não. Não foi. Calma. Calma. Será que eu acerto esse aqui? Acertei, cara. Que ótimo. Que louco. Ah, mas ele também me pegou agora. Agora eu tô lascado, cara. Nossa senhora. Nossa senhora. Vamos ver se eu pego mais um. Cara. Moche. Indra. Alguém do box reads. Essa moche tá sinistra. Pô, mas o gomo gomo continua nada. Mas é muito, sei lá, interessante pra utilizar aqui, né, como PVP. Pelo menos contra a moche. Ué, não vai começar, não? Contra a moche não tá dando certo, cara. Não sei. Eu posso ser horrível também dela, né? Ah, droga, cara. Uou, uou. Ele já chegou na grosseria, cara. Ah, eu acertei, mas desviou. Que esculacho. Uou. Acertamos, hein? Acertamos, hein? Calma aí. Calma aí. Não. Tome. Tome que o pai tá brabo agora, maluco. O pai tá brabo. O pai tá brabo. Nossa senhora. Se pega eu ia ficar feliz, hein? Se pega eu ia ficar feliz. Quando a moche... A gomo pega, irmão? Não tem condições. Nossa senhora. Fui... Ah... Que triste, cara. Mas eu cheguei perto, hein? Eu cheguei... Opa! Opa! Será que eu vi vantagens aqui? Aéreas? Como aéreo ataque? Calma. Pegou. Cara, se eu levar ele uma vez com isso aqui, eu já tô, tipo, mega, mega feliz. De verdade. Eu tô mega feliz. Se eu acertar, matar ele aqui uma vez com isso, eu já tô felizaço, cara. Não, 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 não. Não, eu ia mandar aquele ataque nele, ia ser maravilhoso, cara. Eu ia cancelar isso. Não, não foi. Nossa, eu tô nervoso agora, cara, porque eu tô, tipo, muito perto de conseguir vencer ele de gomo, o Zona Mochi. Tipo, eu já perdi, óbvio. A melhor de três, a melhor de três. Mas a gente tá aqui pelo bagulho. Pegou. Ótimo. Ótimo. E... Ai, que maldito espeto, cara. Agora já era. Agora já era. Não, 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 não. Ah, cara. Faltou tão pouquinho. Faltou isso aqui, cara. Ah, não. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Faltou muito pouco, cara. Faltou muito pouco pra dar certo. Eu não acredito. Não acredito, cara. Faltou, tipo, muito pouco. Beleza. 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 Mandamos. Mandamos. Ok. Ok. Nossa, engoliu seco aqui, cara. Deu até uma... Meu Deus. Eu tô na emoção demais, cara. Tô na emoção demais, cara. Calma aí, calma aí. Acertamos várias até agora, hein. Ah. Não, não. Sobe, sobe. Sobe, 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 sobe. Uou. Uou. Eu tenho que mandar o pre-fire aqui nele pra tentar pegar essa, cara. Não adianta. Sai dessa. Sai dessa, bolinho. Ah. Raiva é muito forte. Não tem como. Não tem como. É muito forte. Ah, o quê? O quê? Por que não pegou, cara? Ah, mano. Uou. Conseguimos, hein. Ok. Ok. Ah, tem cooldown. Deveria ter cooldown nesse pistol ou não, cara. Contra a mocha não deveria... Eu tô chorando já, cara. Não, eu tô chorando, não. É pela... É só pelo espírito. É pelo espírito. Tá tranquilo. Nossa, eu tô quase... Bom, todo mundo sabe. Eu já falei. A partida, eu contra ele aqui. Eu já perdi. Eu só tô pelo roleplay, porque... Tá divertido. Tá divertido, cara. Uou. Eu sei. Eu sou péssimo nisso, cara. Eu sou péssimo. Não, vem cá. Não, vem cá. Ah, não tem como. Não tem como. Eu acho que eles precisam dar uma melhorada de novo na mocha. Na mocha não. Na gomo. Meu Deus. Calma, calma. Vem cá. Ah, não pegou. Que raiva. Isso, pegou. Pegou. Ah, o quê? Ok, pegou. Vem cá, doido. Vem cá, doido. Eu quero acertar um Gatling, tu. Ah, não. Que raiva, cara. É muito difícil de pegar o Gatling. Meu Deus do céu, velho. É muito difícil acertar qualquer ataque, cara. Bem, não tem como. Difícil. É difícil. Bom, eu espero que vocês tenham se divertido aqui comigo. A gente quase derrotou ele, hein. A gomo, quando pega, machuca. A gomo, quando pega, machuca muito. Será que eu consigo só acertar ele aqui de meme? Ó, olha só a gomo, cara. Quando a gomo pega, é dor. Machuca. É só pelo teste, amigo. Só pelo teste. Olha isso. Quando pega, machuca, cara. Machuca. Mas tem que acertar muitas vezes. E a gomo é fácil demais. Eu acho que a gomo precisa ser... Não sei, cara. Porque a gomo é braba, né? Se nerfar a gomo, eu vou ficar triste. Mas pra pvp contra gomo, não tá grandes coisas, não. Será que a gomo precisa... A gomo precisa de um despertar. Não precisa? Precisa. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Foi pela diversão. Achei da hora demais. Comenta o que vocês acharam. Se vocês se divertiram também. É nóis. Fui. Comenta o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam. Comenta o que vocês acharam.